Música É isso aí pessoal, essa é a segunda parte do vídeo aqui, da feira do gado de canafístula, certo? Hoje é segunda-feira, vamos fazer uma pesquisa de preço aqui do gado, para vocês ficar informados, quer comprar e vender, estão sabendo do preço, beleza? Pessoal, deixa o joinha aí nesse vídeo que é importante, para fortalecer aqui o nosso trabalho, beleza? Agradeço cada um de vocês aí por tudo, beleza pessoal? Que Deus abençoe cada um de vocês aí, valeu? Vamos iniciar aqui a pesquisa de preço. Aí pessoal, a vaca bacana aqui do amigo, olha. Meu patrão, você está puxando quanto? R$ 3.500 cada um, hein? R$ 3.500, pessoal aí, olha, uma vaca bacana aí. R$ 3.500. Mas enquanto você está roubando, uma vaca dessa patrão. R$ 3.500. R$ 3.500, né? É. Então, patrão, obrigado, boa feira para o senhor, viu? Olha aí, olha, gerra boa da sala. Aí pessoal, o carro está lá bacana aqui do nosso amigo aqui, olha. Ó, patrão, é todo macho eles, é? Todo macho, patrão. Todo macho, né? E o preço deles? R$ 2.200. No caso de dois acima, não é isso? Cerrada bacana, pessoal, aí, ó Vai, pessoal, que carro tá bacana aí, ó Todos são bons, mas esse tá show, viu Aí, ó Aí, pessoal, vai, carro tá bacana aqui, ó Bom dia, seu amigo Tudo bom, amigo? E o preço aqui? O preço aqui é pra vender a dois reais A dois reais pelo outro, né A dois mil reais, pessoal, pelo outro aqui, ó A carro tá bacana desse seu amigo, viu Sua amiga, vocês não viram aí Já vendeu já É isso aí Valeu, obrigado, boa feira pro senhor, viu É isso aí, pessoal, vamos agora entrar aqui no Curral Grande aqui, ó Sabe ver o preço das pareias, né Pra vocês ficarem informados, certo E aí, padrão, como é que tá a folha? Aí, gente boa, viu É isso aí Turma boa aí, turma boa aí Nosso amigo Romário, velhinho tá aí, ó Corre aí, hein É isso aí Foi vendido aqueles outros dois lá E foi vendido esses dois aqui É, banda fracinho E não fumou aqui agora, Galego Tem esses dois aqui, hein Pra tirar as cabeças, vamos ver aqui as coisas E aí, Galego Como diz? Tem dois aqui pra vender? Foi vendido esses dois Cinco mil e seiscentos Cinco e seiscentos E esses dois já? E aí, Paulinho, primeiro mesmo Tá na luta, né É isso aí E aqueles dois já também foi vendido Foi vendido já Deu esse pretinho Deu esse pretinho, hein Oi Esses dois É É Esses dois aqui, ó É isso aí, pessoal Gato bacana Ô, Romário, essa farinha é pra quem é? Foi vendido já Foi vendido já? Já E quanto? Cinco e trezentos Cinco e trezentos É isso aí, pessoal Essa farinha é bacana E esse peixe aqui? Essa farinha é do venido, sabe Ó, galera Olha aí, pessoal Que pareia Que bui bacana aqui, ó Sou Chupinho Oito e trezentos Oito e trezentos Oito e trezentos, velho Oito e trezentos, pessoal Até o sexto da pareia aqui, viu Ô, Sou Chupinho São manso de arruelha Manso de carro, pessoal É isso aí, pessoal Dois quinhentos Dois quinhentos aqui, né Dois quinhentos reais O rolo dele, né É O amarelo ali, né Quanto é aquele lá que você falou? É Três trezentos Três trezentos Dá quantos de arruelha para o carro que você falou? Ah, de dez arruelha De dez arruelha, né É O branco lá também O branco lá Três duzentos Três duzentos Três duzentos E isso aí, pessoal Carroca bacana aí, viu Vem por aí, ó E animado Ô, Gato, quanto é essa farinha aqui, amigo É Onze mil e oitocentos Onze mil e oitocentos reais, hein Onze mil e oitocentos reais, pessoal Nove Nove, né Nove mil e oitocentos reais, pessoal 9.800 Olha aí, bem bacana aí, viu? Nosso amigo gago Olha aí, as farinhas bacanas aqui do Sr. Cissa Zaria É a 5.000 reais, Sr. Cissa Esse aqui é 2.600 reais Farinha bacana aí, pessoal Nosso amigo Cissa Zaria, viu? Olha o assalto na moda aí Manso, manso, né? Isso aí Olha aí, pessoal, com uma farinha bacana aqui, ó Melhorzinho na moda, viu? E aí, galego, primeira Na moda Quanto tá valendo? Tá valendo 6.600 6.600 Tem preço de vender, viu? Tem preço de vender, né? Tá bem passadinho de carro Já tá passadinho de carro, já? Aí sim, aí Camada, tudo, pode estar Menos trabalho, né? Menos trabalho, né? Menos trabalho É isso aí Esse gado, assim, no começo tá um trabalhinho Mas depois que a massagem já era, né? Depois que acostumar com o dono Vai-se embora É isso aí Camada, o que for Quem é que é ele? É Patrão, obrigado Boa feira, viu? Na hora Valeu E aí, gente, boa? Tudo bom, patrão? Como é que tá as coisas? Graças a Deus Graças a Deus, né? É seus dois? Não, é meu não É não, né? Não, é uns pequenininhos Pequenininhos Mas não é o valor desse aqui, não? Esse daqui é? Esse e esse É pareia, não? Não Não, né? Não Tá acabando quanto neles? 3.100 mil os dois 3.100 mil os dois, hein? Isso aí Preço da pedida, né? Tá pedido, né? Pra comprar tem o preço melhor, né? É desse jeito É isso aí Patrão, obrigado Boa feira, viu? Tudo de bom A época Garrota bacana aí, ó Esse é bonito, viu? Epa aí, ó Nossa, garrota já foi vendida já, viu? Ele já foi vendido por 3.000 reais Mostrando pra vocês E aí, vocês Tirando as bases de vocês aí, certo? 3.000 reais Aí, pessoal Mais uma apareia bacana aqui, ó Oi, irmão Qual o valor desse apareia aqui? 5.300 Manso de carro já Pontinha furada, né? É isso aí Aí, cara, comprar uma apareia já Manso de carro já É isso aí É isso aí, pessoal Se quiser comprar uma apareia bacana aí, ó Tem uma passadinha aqui na feira aqui de Cana Ficha, viu? Dia de segunda-feira Vocês que estão chegando no canal do agora Certo? Ah Achei de uma passadinha aqui na feira pra vocês Adquirir, viu? Beleza? Eu, patrão, obrigado Boa-feira, viu? Valeu, obrigado, hein? Nossa, o velho 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 Tá chegando o inverno aí, hein? Paradinha aí neles Dá pra trabalhar É isso aí É isso aí Aí, pessoal Garrotada bacana Nosso amigo Cício É toda É É toda É toda Aquela vai vender, não? Não, né? Aí, pessoal Garrotada bacana Nosso amigo Cício É do homem, hein? E o preço dessas garrotas Tá de quanto? 1.700 1.700 As quatro E essa maiorzinha aqui? É 2.200 Um bezerrinho, né? Aí, pessoal Quatro garrotas bacanas Nosso amigo Cício, viu? Aí sim, viu? Aí, ó Carroquinha na moda aí, ó Agora eu quero te envolver Eles é O negociado Dê O negociado 9,9 Fala com o nosso amigo Cício, né? É isso aí, pessoal Qualquer coisa Liga aí pro nosso amigo Cício, viu? Isso É isso aí Tá de quanto aqui, patrão? 2.800 A 2.800 Todos machos, hein? Todos machos 2.800, pessoal Carroquinha na moda bacana aí Do amigo aí, viu? 2.800 Eu digo tudo Eu digo tudo, eu tô quase ainda Calma aí Calma aí Calma aí de quantos a roupa, patrão? 4.800 7.600 7.600, né? É isso aí É isso aí, pessoal Eu vou fazer mais um vídeo aqui Da feira do gado de canafista Né? Apresentando pra vocês aí Os preços, né? Arroba, pessoal Do boi Gordo Foi bom A 290 reais Né? Gado meieiro A 270 Beleza? E quero agradecer Cada um de vocês Que tá inscrito no canal Né? Deus abençoe cada um de vocês aí Com muita paz, saúde Felicidade, viu? Mando valor pra galera aí Do Pernambuco Pra galera do Do Da Paraíba, né? Aqui do meu estado De Alagoas Do Sergipe É Da Bahia De Minas Gerais Rio de Janeiro De São Paulo, né? Galera do Ceará aí Tá nos assistindo também E do Mato Grosso Beleza, pessoal? E tem mais estados aí Vão comentando aí, pessoal Eu vou mandando Um alô Pra os que tá De cada um de vocês aí Beleza? E fica tudo com Deus E até a próxima Tchau